Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu Isabelle, eu Elisabeth, estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal para vocês. Bom, então, se você tem curiosidade sobre a Bíblia, você está no lugar e vídeo certo. Isso aí, porque hoje nós vamos falar sobre curiosidades, muito legais. Bom, então, qual será a curiosidade de hoje? Hoje nós iremos falar sobre o versículo de Êxodo 33, 3. Bom, vamos para a terra onde há leite e mel, fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu não poderei destruí-los no caminho. Isso mesmo, mas a parte que nós vamos socar é a que diz assim, vamos para a terra onde há leite e mel com fartura, certo? Certo. Então, peraí, peraí, você tem leite e mel com fartura? De onde será que o leite e o mel saiam? Ah, peraí, já sei. Será que ele vinha do chão assim? Ah, acho que não, Isa, não, 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 não. Não, não, não. Será? Ah, peraí, já sei, já sei. Será que tinham tendas assim onde as pessoas compravam leite, assim como se fosse um mercado de hoje? Não, Isa, não, não, tenho certeza que não. Lá no versículo, uma terra com muitas farturas. Lá, pois lá, dessa terra existiam muitos rebanhos. É, rebanhos, eles tiravam leite com farturas e todos bebiam aquele leite delicioso. Ah, entendi. Então, como existiam muitas vacas, né? Sim. Consequentemente, existia muito leite, certo? Mas, Isa, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Espera aí, calma, calma. Mas você sabe o processo do leite? Eu não sei, eu não sei mesmo. Sim. Olha, funcionava assim. Primeiro, o leite, né? Nós vamos falar aqui, depois do leite, quando ele chega na indústria, ok? Porque primeiro o leite vem do campo. Depois, quando ele chega na indústria, ele resfria. Ah. Aí depois, ele passa pra outros três processos. A clarificação. Clarificação. Isso. Logo depois, o processo mecânico. Processo mecânico. E depois, a forma... Sim. 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 Exatamente. E, por último, mas não menos importante, ele passa por um lugar onde são retiradas todas as bactérias. Ah, sim. Agora entendi. Bom, Isa, como a gente tá tocando no assunto sobre leite e mel, a gente vai fazer uma receita pra eles. Sim. Vamos lá. Vocês vão precisar de leite. Leite de vaca. Leite de vaca. Cacau. E mel. E mel. Bom, a gente vai começar colocando o leite. Agora, vamos colocar o mel. Isa, coloca o mel, por favor. Sim. Vamos colocar aqui uma colher de mel. Acho que é melhor duas, viu? É, vamos colocar mais uma só pra garantir, né? Só pra garantir, né? E agora, vamos colocar o cacau. Quantas colheres você acha melhor? Acho que duas, né? Duas. Duas, tá. Hum, que delícia. Gente, tá muito bom, ó. Nota 10. Então, testem aí na casa de vocês. Isso aí, gente. Mas, Isa, posso fazer uma pergunta pra você? Claro. Mas, de onde vinha? Onde será que vinha o mel? Das abelhas, né? Você tem certeza que é das abelhas, né? Não é? E se eu te falar que não? Como assim? Meu Deus do céu. Como não vinha das abelhas? Não vinham das abelhas. Acredita? Eu também fiquei chocada. Mas, vem dessas frutinhas aqui, gente. Essas frutinhas se chamam tâmaras. Tâmaras. E é dela que são extraídas todas, todo o mel que eles usavam antigamente. Tá. E você acredita que ainda existem pessoas que extraem, né? Dessa frutinha aqui? É sério? Sim. Inclusive, nós estamos aqui com esse mel que é extraído dessas frutinhas aqui, chamadas tâmaras. Nossa! E aqui atrás da gente tem uma tâmareira, um pé de tâmareira. Que é onde tem as tâmaras. De onde vêm as tâmaras, certo? Isso aí. Bom, e uma curiosidade que eu achei muito legal sobre as tâmaras. Qual é a curiosidade? Que ela é um dos alimentos mais antigos do Oriente Médio. Nossa! Sim, muito legal, né? É. Gente, então é isso. Espero que a gente tenha esclarecido mais uma curiosidade. E aí, se você tinha uma curiosidade, se você tinha... Se... Aí, do outro lado da telinha, você tinha essa curiosidade, essa dúvida. A gente acabou de esclarecer pra vocês, né? E se vocês têm uma que ainda não foi esclarecida, coloque aí embaixo nos comentários que nós podemos trazer em outros vídeos. Mas, Isa, será que eles esqueceram de uma coisa importante? Gente, será que eles esqueceram? Ah, mas se eles esqueceram, eu lembro eles. Eu lembro eles. Não se esqueça de se inscrever no canal, viu, gente? Isso. E apertar no sininho das notificações pra eu não perder nenhum vídeo. Isso aí. E... Já deixa seu like. Isso aí, gente. Tchau. Tchau. Não esquece de fazer a receita. Isso aí. Tchau.